Nós estamos aqui com a Santina, né, que vai ensinar pra gente hoje fazer esse multi-uso aqui, que eu achei bem legal pra gente que é dona de casa. Ah, são cestinhas práticas que a gente coloca o que quiser dela, né? Por exemplo, você chega em casa, tem controle de carro, de portão, chaves, celular, você joga... Que fica tudo espalhado. A gente aqui no Manhã Viu, a gente tá fazendo aí, né, uma série organização de casa. A gente já ensinou a fazer porta, chave, já ensinamos a arrumar aí a agenda telefônica e hoje a gente tá trazendo também pra você essa super dica aqui, que você pode usar de várias maneiras em casa, viu? A gente só te dá a ideia, né, e aí como usar fica por sua conta aí. No lavabo? Olha que beleza, no lavabo você pode colocar aí com as suas toalhas. Organizar as toalhinhas pras visitas. Não é? Aí, infinidade, aqui pode colocar a planta, aqui você pode, sei lá, guardar. Aqui ainda tem uns bolsinhos aqui do lado, ó, que dá pra guardar um tanto de coisa, né? Verdade. E organização é tudo, né, gente? Olha aqui que belezinha. Ela tem também o porta-linhas. Tudo. E no ateliê tem que ter tudo organizado, porque senão a gente se perde nas coisas, né? Olha o porta-tesoura. Tem tudo aqui, olha, arrumadinho. Tão bom, né, quando as coisas ficam bem organizadas e você sabe onde está, né? Porque às vezes você tá procurando onde está, não sabe. Quando tá lá guardadinho, você vai no lugar, tá lá, é fabuloso isso. Mas vamos mostrar pro pessoal de casa como é que faz? Você disse que é bem prática, né, Santina? É fácil de fazer. Sempre trago um molde facinho de fazer, porque assim todo mundo já sai da TV e já vai fazer. Já dá pra fazer. Isso. Aqui eu fiz um quadrado de 36 por 36. Tá. Essas são as medidas. Eu coloco em cima do tecido e risco, no lado do avesso. Ok. 36 por 36. Isso. E vou deixar a margem de costura. Olha. Um centímetro e tudo à volta. Quando eu colocar em cima da manta, eu vou pegar o ferro e vou passar. Porque ela gruda. Tô usando aqui uma manta R2, que significa que ela é resinada dos dois lados. Legal. E quando eu passo o ferro, ela vai aderir... Isso, adere. ...do pano. Isso. Aí eu coloco o pano, assim. Tá. Né? Direito com direito, alfineto, e vou costurar. Ok. Vai ficar desse jeitinho, não é? Vou costurar toda a volta, deixando um pedacinho aberto, que é por onde eu vou desvirar. Desvirar o tecido. Aqui eu trouxe o passo a passo, porque fica mais fácil. Ok. Eu vou costurar. Deixei aqui... Abertura. A abertura. Vou do lado de cada manta e vou cortar esse excesso que fica aqui somente a manta. Uhum. Lembrando que todas as medidas vão estar no nosso blog, blog.cancionova.com.br Amanhã Viva. Você vai pegar passo a passo no blog, tá bom? Isso. Aqui, olha, vou cortar os cantinhos. E vou desvirar. Ok. Desvira, passa e vai ficar assim. Assim. Aí os dois lados, né, do tecido. Uhum. Olha só. Aqui no cantinho onde ficou aberto, pode fazer os pontinhos invisíveis. Muito legal. Também eu fiz, olha, um pontinho decorativo tudo na volta. Esse aqui já é a própria máquina, né, que faz isso, né? Isso. Também pode fazer à mão. Aqui não tem máquina que faz pontinho decorativo. Dá pra fazer. Aqui eu fiz um quilting formado de flor. Fiz uma rosa campestre. Vou pegar o quadrado já pronto, já quiltado e tudo. Vou dobrar ao meio. Ok. Vou medir. Acho que a fita médica ficou aqui. Vou medir aqui 10 centímetros na dobra. Uhum. Faço uma marquinha. E 10 centímetros do outro lado. Faço uma marquinha. Eu pego a régua e traço um risco que é aqui que eu vou costurar. Nessa linha aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Do outro lado. Aqui. Faz de conta que a gente já costurou. E aqui eu não tenho máquina. Ok. A pessoa também pode fazer em casa. Se ela não tiver máquina, né? Pode. Faz uns pontinhos bem pequenininhos. Vai ficar bem bonito. Agora eu vou abrir e vou fazer do outro lado. Ah, tá. Vou medir aqui. Já ficou praticamente, né? Aí, mesma coisa. Meço 10. 10 e 10. 10, o risco e costuro. Ok. Vai ficar assim. Praticamente quase pronta. Ok. Vou passar pro outro passo. Vai ficar assim, ó. Com essas medidas dos 10 centímetros, vai ficar desse jeitinho. Presinho assim. Tá. Dessa forma. Aí eu vou costurar um botão em cada cantinho. Ok. Legal. Até agora nada difícil, né? Nada difícil. Todo mundo pode sair e fazer. Super prático. Fácil. Costurei. Eu não costurei dobrado, porque senão aparece o ponto aqui. Tá. Por dentro. Então, com a cola quente, eu vou colocar bem em cima do nozinho que eu costurei o botão. E vai prender. Dobro e seguro, até a cola resfriar. Tá. Vou fazer isso... Na mesma... Nos quatro bicos que ficaram aqui. E aqui, pro bolsinho não ficar assim, eu abro e coloco um pouquinho de cola aqui, ó. Nas laterais. Não dá pra fazer já? Opa! Sair e vender. Sair e vender? Uhum. Uhum. Olha, segura. E aí, você vai ter o tempo, né? Total aí da sua casa. Isso. Você pode fazer com cuidado, esperar. Que é o que a gente não tem aqui na TV, mas dá pra fazer em casa direitinho. E vai ficar assim. Vai ficar desse jeitinho. Viu como é prático e fácil? O quê? Um... As coisas aí de casa. Super fácil de fazer, não é? Além desse trabalho, a Santini tem vários outros que ela vai ensinar pra gente aqui no Manhã Viva também, né, Santini? Quem sabe é na próxima ocasião. Pois é, tem as bonecas. Olha que coisa mais linda essas bonecas. Olha o detalhe do vestido, gente. Ela tá contando aqui que ela faz artesanato desde quando a filha dela nasceu, né? Isso. Hoje ela tem 23 anos, Suafi. 24. 24 anos. Mas ela sempre mexeu com artesanato e começou justamente assim. fazendo vestido para as bonecas, né? Isso. E hoje, com essa beleza toda de artesanato, tem cada coisa, cada peça mais linda do que a outra, não é? E trazendo dicas aí pra você em casa. Olha que bonitas são as peças dela, né? Muito legal. Tá de parabéns. Obrigada. E a praticidade das peças. Ali tem bolsas, né? Tem a coruja. Tem várias peças lindas. Eu fiquei encantada, né? Olha que tem caminho de mesa. Caminho de mesa. Tudo feito por ela. E a delicadeza, né? Eu acho muito bonito isso. A combinação dos tecidos. A combinação dos tecidos. Isso é que faz a peça ficar super linda, né? Então, tá aí a dica pra você. Quero agradecer demais a sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei começar essa segunda-feira desse jeitinho, dando essas dicas aí pra casa, Rodrigo. Você viu que prático que é de fazer? Bravíssima, Santina. Graças. Santina não, bravíssima. Graças. Além de tudo, é professora de italiano. Eu já tive a oportunidade de ter aulas de italiano com a Santina. É vero. Olha, que beleza. E além de tudo, né? Além de ser professora... Artista. Uma artista. Obrigada. Você viu como é que é fácil de fazer? Eu achei que fosse mais complicado. Mas não é não, né, Juliana? Deu pra fazer. Já vai fazer em casa, né? A Juliana... Pra organizar a casa é muito bom tudo isso, né? É verdade. É, porque daí você pode organizar... Às vezes as coisas ficam meio espalhadas, assim, você vai procurar, você não acha, né? Minha esposa, ela adora caixa. Pois é. Ela vive organizando a casa. Adelita. Acho que ela deve ter aprendido, gente. E se ela não aprendeu, tá no nosso blog, blog.cancionova.com, né? Barra Manhã Viva, com passo a passo pra você pegar, né, anotar em casa e fazer. Menos de uma hora você tem uma peça pronta. Que lindo, olha. E a casa organizada. E a casa organizada, isso é importante. Isso que é bom, né? Ficar procurando coisa em casa não dá, né, Juliana? Não dá. Nossa, gente, com correria do dia a dia, né? Eu acho que a praticidade hoje é tudo, né? Então, olha, a gente encerra o programa dessa maneira, né? Eu acho que é uma dica super legal aí pra você em casa, agradecendo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Volte outras vezes. Gostei muito, viu? Parabéns. A gente encerra o programa desse jeitinho, né? Colocando a praticidade no dia a dia, Rodrigo. Exato. E o Manhã Viva volta amanhã com dicas sobre educação sexual das crianças e adolescentes. Opa! Assumo! Muitas vezes a gente critica a forma como acontece a educação sexual das crianças e adolescentes na escola ou não. Mas e nós cristãos? Como que a gente tá preparando os nossos filhos aí nessa educação sexual? E como responder aquelas perguntinhas que aparecem de repente, que você fica sem saber o que fazer, hein? Tudo isso a gente vai descobrir aqui no Manhã Viva, amanhã às 9h45 da manhã. Não vai perder a hora não. Um assunto super importante pra todos nós. Isso aí. Tchau. Beijo, um excelente dia pra você.